É mais uma do Rodrigo Mota, tamo junto galerinha, deixa seu like Chegou o inverno, esfriou, meu Deus por que não volta logo aquele calor Me embrulhei, já tomei, achou que os dedos da minha mão tudinho congelou É tanto frio que no meu quarto já está nevando Só consigo sair se eu enrolar num cobertor Uma sopinha vou fazer pra me aquecer e uma fogueirinha vou acender Resfriado eu vou ficar se não calçar o sapato O chocolate vou fazer pra me aquecer, pois esse frio aqui tá de doer Tô lascado, acho que hoje eu morro congelado Chegou o inverno, esfriou, como pipoca e assisto um filme de terror Eu banhei, me enxuguei, fui tomar água da torneira mas já congelou Tá muito frio e é desse jeito que eu estou banhando Mas esse forno aqui vai ser meu aquecedor O chocolate vou fazer pra me aquecer, pois esse frio aqui tá de doer Tô lascado, acho que hoje eu morro congelado Uma sopinha vou fazer pra me aquecer e uma fogueirinha vou acender Resfriado eu vou ficar se não calçar o sapato Agora eu quero saber que vai me aquecer, pois o sol aqui não quer aparecer Tô ferrado e esses beiços já tá tudo estralado Agora eu quero saber que vai me aquecer, pois o sol aqui não quer aparecer Tô ferrado e esses beiços já tá tudo estralado É Rodrigo Mota TV E aí galerinha, eu sou Rodrigo Mota e esse foi mais um vídeo aqui do canal Galera, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe pra todos seus amigos Diz pra mim agora galera, na cidade que você mora, está fazendo muito frio? Como é que está aí? Porque aqui está muito frio galera Durante o dia faz até um pouco de calor, mas a noite faz muito frio Então diga aí nos comentários se a sua cidade está fazendo muito frio E é nóis Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo Ficou top demais Galera, até a próxima paródia Falou e tchau! Tchau! Eu não consigo sair Eu não consigo sair